Salve, salve galerinha do YouTube, olha eu aqui de novo, desta vez eu vou fazer um vídeo mostrando quais são os itens que estão disponíveis na loja do Allen, sendo que começou o evento ontem 10 horas da noite e eu vou fazer o vídeo agora e mostrar para vocês quais são os itens especiais nível 2 e nível 3 que estão disponíveis para você comprar com os crânios que você obter durante o ataque da invasão alienígena, primeiramente temos esse granada de futebol nível 3 custa 10 crânios, temos esse arma de raios dupla nível 3 custa 350 crânios, temos essa fuzil de precisão ovni nível 3 custa 840 crânios temos esse ARC, o SPARC nível 1 custa 1500 crânios, temos esse lançador nuclear Los Alarmos, o preço ficou aqui escondido porque eu já possuí, ele é um itens especial, temos esse Strike Wind nível 2 custa 2450 crânios eu estou querendo comprar esse aqui no final do evento, eu acho que eu vou obter aqui o suficiente para comprar e pode contar com ele que já está na minha loja, temos esse Pro Pulsor Jumbo nível 2 custa 790 crânios, temos esse Store Deluxe, o preço também não está porque eu já possuo e é especial tem esse Witch Tie 426 nível 3 custa 495, temos esse ZUV Zumbi Utility Veículo nível 3 custa 1890 crânios e temos esse traje completo de zagueiro, primeiramente capacete de zagueiro nível 3 custa 205 crânios temos o uniforme de zagueiro nível 3 custa 590 crânios e temos caneleiras de zagueiro nível 3 custa 230 crânios porém eu comprei eles agora, eu não tinha, eu adquiri ele agora nessa loja, eu comprei ontem então é isso aí galera, esses são os itens que estão disponíveis na loja do Allen nesse final de semana então não se esqueça de entrar no Shogui e fazer a invasão sendo que você vai ganhar itens lá no placar e também os crânios que você obter durante cada morte de cada Allen você vai juntar para fazer compra na loja, então espero que vocês tenham gostado do vídeo e uma boa tarde para vocês e jogue à vontade, tchau! Tchau!